Rissoka vs Kuroro deixou marcas profundas em Rissoka morreu e até seu corpo foi quase totalmente destruído nessa intensa batalha mas como uma última tentativa o Nem Post Mortem foi usado e o trouxe de volta à vida ele então iniciou uma nova caçada, todos da trupe fantasma deveriam morrer já Kuroro, o vencedor, também levou um golpe poderoso após a batalha porque ele perdeu dois amigos para Rissoka e isso o jogou em um abismo de vingança e agora ambos estão se caçando em um navio que vai em direção ao continente escuro mas no meio disso tudo temos uma reviravolta incrível que mostra o real nível de um caçador Rissoka não é ele e Kuroro é Rissoka o que isto quer dizer? quer saber tudo sobre uma plot twist de Hunter x Hunter? então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? espero que todos vocês estejam maravilhosamente meio, eu estou bem empolgado aqui porque é um vídeo muito, mas muito legal da ideia de que Rissoka não é ele e Kuroro é Rissoka sim, essa teoria ficou muito famosa quando saiu os novos capítulos e hoje estou trazendo aqui pra vocês e adicionando mais alguns pontos que tornam ela quase que canônica e olha só, se você só assistiu o anime de Hunter x Hunter, tem bons vídeos aqui pra você se atualizar na série o que eu recomendo pra você? assiste o vídeo da luta do Rissoka vs Kuroro que é bem completinho pra você entender como foi a maior batalha shonen já feita depois pega todo o resumão após o fim do anime pra você entender o que é o arco da sucessão o que é o navio baleia, a viagem ao continente escuro então vou deixar esses vídeos aqui no card pra você se atualizar e chegar no dia depois se você quiser pode até ver os reviews dos últimos 10 capítulos que foram lançados, tá bom? porque a gente vai abordar bastante coisa do tempo atual da trama então se você é novo no canal, assiste o vídeo, se você gostar eu peço pra você inscrever agora se você já é um caçador nível 87 estrelas, disparo de dar um like aí e agora com vocês tudo sobre o maior plot twist de Hunter x Hunter então vamos lá meus amigos, após a luta de Kuroro e Rissoka, o Kuroro sai como um vencedor mas o Rissoka volta a vida utilizando um comando para sua goma bombear seu coração caso ele viesse a morrer o nem poste mortem Rissoka agora vivo tem um novo objetivo e é caçar não apenas o Kuroro mas toda a trupe fantasma e ele já começa matando Kortopi e Shaunark e isto é uma declaração de guerra afinal se lembrem da lei da retribuição da cidade meteoro, lar da trupe fantasma onde essa lei é absoluta aceitaremos qualquer coisa que você deixar aqui mas nunca tire nada de nós e com isso Rissoka embarca no navio baleia em direção ao desconhecido ao continente escuro e a trupe fantasma o segue iniciando então uma caçada de gato e rato afinal o navio é gigantesco curiosamente o Rissoka ele ficou sumido durante grande parte desse arco e apareceu nos capítulos atuais mas antes dele surgir aqui tínhamos uma ideia eu pelo menos tinha essa teoria muito forte né dele se disfarçar como o Irume que atualmente está trabalhando com a trupe fantasma e pode ser uma possibilidade ainda viva mas o Rissoka também poderia ser um personagem bem secundário chamado Beleirante que é um guarda costas tudo isso porque quando esta figura apareceu e falava sempre aparecia os naipes de cartas que são característicos das falas do Rissoka fora que o seu nariz anormal casa muito bem com o uso da textura surpresa cobrindo o nariz que foi perdido de Rissoka logo após a sua morte sendo sincero esta ideia do Rissoka estar disfarçado ganha novos tons interessantes porque alguém vai morrer aqui e isso é uma verdadeira caçada até o fim temos essa cena que eu acho muito legal no navio baleia quando a trupe fantasma se reuniu para iniciar a busca por Rissoka e você pode ver o número 37564 no Japão existe um jogo de palavras onde os números viram letras pegando isso formamos a curiosa palavra Minagoroshi que significa matem todos eles olha que dica curiosa se é uma mensagem que o Togashi deixou para o Rissoka ou para o Kuroro não saberemos por enquanto mas a sacada aqui é que assim como o Rissoka pode estar disfarçado esperando para matar todos o atual Rissoka do capítulo 392 pode não ser ele e sim o próprio Kuroro Lucifer e vocês vão se surpreender com o plot twist dessa ideia primeiro precisamos falar sobre o método pelo qual o Kuroro conseguiu se disfarçar de Rissoka e isto vem da habilidade emprestada do seu companheiro Bono Lenove a canção metamorfosa no capítulo 377 você vai ver Bono Lenove mencionando esta habilidade que permitiu ele se transformar em qualquer coisa só que o Bono disse que não tinha um plano para essa habilidade e deixou para Kuroro decidir o que fazer com ela Kuroro disse que queria que Bono Lenove fizesse alguma coisa e bem essa coisa quase certamente foi Bono Lenove assumir a forma do Rissoka depois disso tudo que o Kuroro precisou fazer é marcar no segredo do bandido e agora ele pode assumir a forma de Rissoka usando uma habilidade emprestada do seu companheiro assim como ele usou habilidades emprestadas lá na luta contra o próprio Rissoka claro que você pode se questionar porque diabos o próprio Bono Lenove não se disfarçaria do Rissoka se ele já conseguisse fazer isso porque o próprio Bono Lenove ele acaba admitindo que não era o suficiente para ter um plano sozinho com essa habilidade agir como Rissoka seria muito difícil para ele Kuroro por outro lado é inteligente e ele saberia o que fazer com tal disfarce e reagiria de forma muito mais muito esperta a qualquer situação que surgisse e vocês vão notar como isso é real além disso não sabemos ainda as condições para a capacidade do Bono manter o disfarce por tanto tempo já o Kuroro é muito fácil porque basta ele manter o marcador na habilidade do segredo do bandido e ele vai poder usar a habilidade pelo tempo que desejar após isso surge esse Rissoka meio deprimido que já levanta uma certa suspeita e até os capítulos atuais Rissoka foi questionado 3 vezes se ele era Rissoka ou não e nas 3 vezes galera ele se recusou a responder ele foi questionado por personagens como Lint, Zakuro e Rin Hig mesmo depois do Rissoka ter cooperado com a máfia ele ainda não admitiu se era ele mesmo e por que isso é importante? você pode se perguntar bom, o Kuroro na luta contra Rissoka ele mostrou esse novo poder o marcador do segredo do bandido ele permite que o Kuroro mantenha acesso a qualquer habilidade na página que está colocado o marcador e mesmo que o livro esteja fechado e ele não esteja tocando o segredo do bandido ele consegue usar a habilidade é uma brecha que ele criou para que ele conseguisse usar o segredo do bandido sem ter que segurá-lo porque antes do marcador era uma condição para o uso dessa habilidade manter o livro aberto em uma das mãos para conseguir usar qualquer habilidade roubada e agora com o marcador criado por ele isto não existe só que aqui mora a sacada de por que o Rissoka não respondeu se era ele quando foi questionado por outras figuras quando o Kuroro está usando o marcador no segredo do bandido uma das novas condições incômodas com as quais ele tem que lidar é que ele não pode contar mentiras ou seja, por isso o silêncio nessas respostas se você ler toda a batalha entre Kuroro e Rissoka vai notar que o Kuroro percorreu um longo caminho para conseguir descrever como as suas habilidades funcionavam e não mentir sobre nenhuma delas isso era uma condição de uso somando a isso você vai notar algo muito interessante aqui o Rissoka alguma vez já foi visto colocando as mãos no bolso uma única vez em toda a série de Hunter x Hunter e a resposta é não mas Kuroro faz isso de uma forma muito mais comum e por que Kuroro como Rissoka estaria aqui com as mãos no bolso você se pergunta porque ele precisa esconder as marcas do sol e da lua para garantir que ninguém veja essas marcas e descubra sua identidade curiosamente temos a conversa entre Rissoka e Rin Hig e quando o Rin Hig estava dando para ele o cartão VIP de nível 1 o Rissoka ia agarrá-lo mas ele rapidamente retraiu as suas mãos notem o foco aqui na pose da mão sem mostrar a palma e ela sendo retraída muito rapidamente o Togashi quer que olhemos para essa mão temos Rissoka nocauteando o Zakuro quando ele não estava olhando e é exatamente o mesmo movimento rápido usado por Kuroro quando ele nocauteou a Neon Nostrade lá em Ork New agora a parte mais gritante aqui é que o Rissoka ele está assistindo um filme nesse ponto o Togashi parece focar muito no Ciema durante o capítulo 393 inclusive revelando o filme que o Rissoka está assistindo e o título do filme é Thing obviamente uma referência ao clássico de 1982 The Thing ou A Coisa o clássico de John Carpenter e aquele filme galera era sobre um alienígena que mudava de forma uma coincidência eu acho que não até porque temos uma citação nesse filme da coisa que diz o seguinte se eu fosse uma imitação uma imitação perfeita como você saberia se realmente era eu? muito legal isso né? não só isso olhando para suas expressões faciais aqui os seus olhos, comportamento a maneira como esse Rissoka age e fala algo não parece certo você nota que o Rissoka sempre faz uma expressão facial específica que nunca foi vista antes que é um olhar sempre baixo ou para longe um olhar quase que morto, vazio e o Kuroro faz isso por diversas vezes até aqui no navio baleia esse Rissoka soa como alguém que perdeu dois dos seus melhores amigos então essa versão emo sombria do Rissoka combina muito mais com o atual Kuroro do que com o Rissoka que vimos voltar a vida até o penteado deles combinam lembram que eu citei Beleirante como provavelmente sendo o Rissoka disfarçado por conta dos naipes na sua fala pois bem, quase todos os balões de fala desse Rissoka aqui no capítulo 392 e 393 não tinham nenhum símbolo de cartas excerto por uma única vez e isso soa muito estranho porque normalmente os balões de fala do Rissoka usam muito frequentemente esse símbolo de naipe no final e não paramos aí porque quando o Rissoka se encontrou com o Rin Higo o agente da mafia ele fez uma pergunta ao mafioso quem ele achava que venceria? ele, Rissoka ou a trupe fantasma? só que galera, é exatamente a mesma coisa que o Kuroro perguntou ao Zeno quando eles lutaram quem seria o vencedor daquele duelo? observem duas coisas aqui a primeira é o Kuroro perguntando quem venceria uma luta assim como esse Rissoka perguntou aqui mas quando o Rissoka fez uma pergunta desse tipo antes esse nunca foi o estilo dele o segundo ponto é que Rissoka aqui está pedindo permissão para perguntar algo ao mafioso e você vai ficar surpreso ao notar que quem faz isso muito frequentemente é o Kuroro que é deveras educado é até normal nas suas falas você ver isso basta olhar as suas cenas de conversa com Neonostrade e fora isso, o Togashi também fez questão de desenhar alguns planos, alguns estilos, algumas cores e poses muito parecidas desse Rissoka aqui com o próprio Kuroro mas afinal você se pergunta por que o Kuroro fazia tudo isso? ele não deveria estar procurando ativamente pelo Rissoka? porque diabos então ele se disfarçaria do próprio Rissoka? bom, porque ele precisa vasculhar todo o navio baleia e para isso ele precisa de acesso a todos os níveis e o que o Kuroro perguntou ao membro da máfia no capítulo 377 como conseguir tal acesso, como obter acesso ao nível 1 e o que essa versão atual do Rissoka acabou de alcançar aqui no cinema? o cartão VIP de acesso ao nível 1 isso casa muito bem com o arco de Greedy Island quando o Rissoka usou o nome do Kuroro lá dentro do jogo para atrair toda a trupe fantasma em direção a ele só que agora é a trupe usando a mesma ideia e procurando por Rissoka isso é sem dúvidas uma verdadeira caçada de alto nível resta saber no final quem será o Hunter e quem será a presa eu acho brilhante essas conexões aí que foram encontradas é realmente difícil não ser o Kuroro aqui nessa transformação porque tudo indica ser ele, tudo o jeito de falar, as mãos escondidas, o olhar perdido parece bastante e será que o Rissoka é o Irume ou será que ele é o Beneirante? eu acho que o Irume acaba sendo muito óbvio o Beneirante fica mais interessante o Togashi está dando umas dicas bem legais eu estou vendo como ele está se divertindo colocando essa coisa do filme A Coisa, The Thing que para mim foi o que matou a pau nessa teoria um alienígena que se transforma em qualquer um temos aqui o Kuroro também se transformando em qualquer um quem vai vencer no final? Rissoka ou a trupe fantasma? bom, eu acho que a trupe vai perder alguns dos membros mas o vencedor vamos ter que esperar tem alguma ideia? deixa aqui nos comentários se gostou desse vídeo, deixa um like quer mais vídeo de Hunter x Hunter, deixa o like aí até a próxima, eu por assistir fui e aí e aí Legenda Adriana Zanotto